Nesse vídeo aqui eu decidi pegar a maquiagem que a Camila Pudim fez de a múmia, a múmia recente, e transformar ela, no caso, reproduzir ela na Elsa. É uma maquiagem bem interessante, tem elementos simples, mas eu acho que de tudo que me chamou a atenção nessa maquiagem foi a parte da lente. E aí quando eu comecei a reproduzir na Elsa, a primeira coisa que eu já fui fazer foi a questão da lente. Então a Camila Pudim tá usando uma lente cinza com as bordas brancas. E é uma lente que eu não sei por que razão, ela evidencia muito. Eu acho que é por conta das bordas brancas. Por essa razão eu decidi não usar mesclagem. Mesclagem é uma parte que tem dentro do Ibis Paint ali na parte de camada, que ele ajuda a camuflar a parte da cor com o objeto embaixo, fazendo com que fique muito mais natural. Então, por exemplo, você consegue pintar o cabelo de rosa e lá em mesclagem alterar esse cabelo rosa, ele se mesclar ao fundo, ou seja, você consegue ver a textura do cabelo de baixo. É interessante? É, mas como eu falei pra vocês que tava muito evidente essa lente contato que a Camila Pudim tava usando, eu acho que não usando um tom de mesclagem ia dar essa evidência. Então eu peguei um tom de cinza com o conta-gotas lá na parte da foto da Camila Pudim, que eu tenho de referência aqui do lado, que eu vou fazendo assim, ó, do lado pra conseguir ver. E aí o que que eu fiz? Eu pintei toda essa parte central com a camada em normal. Depois disso eu criei uma nova camada, que eu gosto de colocar sempre em coisas, em camadas diferentes, eu acho importante. E aí eu vim com um branco e vim fazendo a borda. Quando a borda, né, do olho da Elsa é bem escuro, eu sei que se eu usasse um pincel tipo aerógrafo ou um desvanecer, eu ia levar muito mais tempo pra finalizar esse olho. Então pra economizar tempo, eu vim com um pincel caneta de feltro, fiz toda a parte da borda, ou seja, eu passei uma única vez, porque o caneta de feltro, ele é extremamente forte. Depois que eu fiz isso, eu peguei o pincel aerógrafo o mais forte que tinha, e aí eu fui esfumando. Vocês percebem aí que é muito mais fácil fazer desse jeito do que de fato pegar esse pincel aerógrafo e tentar cobrir a base escura. Ele passou um pouco na parte de cima do olho, principalmente nessa parte aqui de baixo e na parte de cima, só que pra resolver isso eu decidi fazer o olho depois, porque até então eu não tinha feito o olho da Elsa. O olho da Camila Pudim, né, inspirado na múmia, é um olho todo preto, bem focado, bem esfumado, e esse esfumado eu deixei pro final. Então atualmente parece que o olho tá uma coisa à parte do restante, mas quando eu for escurecer o olho da Elsa e colocar, né, a maquiagem, os elementos da maquiagem que tem ali na parte da sombra da Camila Pudim, as coisas vão se mesclar e vão ficar mais natural. Depois que eu fiz isso, eu tenho a base dos dois olhos na parte do centro do olho dela também, da Camila Pudim, tá bem pretinho, então eu acabei escurecendo por dois motivos. Essa imagem aqui da Elsa, o centro do olho dela tá um azul escuro e não preto, e tinha reflexo. E aí eu decidi tirar esse reflexo. Uma vez que a gente já tem a lente estabelecida, o que que eu fiz aqui? Eu vim fazendo a parte de sombreamento do olho, igual eu falei pra vocês. Nessa parte de sombreamento, ele fica mesclando a parte da lente que saltou pra fora, fazendo com que o olho fique muito mais natural. Como essa imagem, eu precisei melhorar bastante ela, da Elsa, algumas cores acabaram perdendo pigmento. Então eu acabei reforçando a parte do olho da Elsa, porque aí o olho deixou de tá azul escuro também nessa parte do olho, pra ficar totalmente preto. Usando aquela técnica que eu falei inicialmente pra vocês, eu peguei o cabelo da Elsa e escureci. Pra isso eu peguei a cor preta, criei uma nova camada, mudei de normal pra luz indireta, e aí eu pintei todo o cabelo, igual vocês estão vendo. Depois que eu pintei todo o cabelo, eu vim com o desfoque, fui desfocando só as bordas, principalmente nessa parte da testa, e ao redor do rosto. Assim a gente não tem aquela marcação muito forte, e aí dá uma mesclada, fica bem melhor. Então como vocês estão vendo aí, eu peguei o desfoque, e desfoquei toda essa parte. Depois disso eu só clonei, eu clonei três vezes esse preto, só que antes disso eu fui fazer essa parte aqui do cabelo, que eu acabei esquecendo. Agora sim, eu clonei três vezes, na quarta ficou muito forte, então eu deixei três vezes, e agora a gente tem aí uma Elsa morena. Eu não fiz franja na Elsa, eu achei que não tinha necessidade, só de escurecer o cabelo dela já estava bom, até porque é uma make inspiração, então não é transformando a Elsa, na camela putin maquiada de a múmia, então a parte de modificar e colocar uma franja na Elsa, não sei, não me agradou. Depois disso, eu venho para a parte de marcações, e letras, escritos, enfim, no rosto da Elsa, então o que eu fiz foi o caneta desvanecer, e aí eu fui fazer. Eu peguei uma nova camada, e coloquei para multiplicar, para fazer esses escritos aqui, assim fica mais mesclado na pele. Eu sinto que o preto, ele não dá esse efeito tanto, de mesclagem, mas mesmo assim, ele dá uma leve alteração, então eu achei interessante colocar, multiplicar, mas confesso para vocês, que na cor preta, não dá para ver tanto assim, essa alteração. Fiquei dando e tirando o zoom, para ver as letras, as escrituras ali, que ela foi colocando, e fui posicionando, nas partes que eu achava, que tinha mais a ver, levando em consideração, que algumas proporções de rosto, são diferentes, entre a camela pudim, e a Elsa, principalmente, porque a Elsa é um desenho, então eu vou adaptando, essas dimensões de rosto. Depois disso, lá na camada de multiplicar, é, de multiplicar, eu venho com o preto, e vou fazer todo o contorno, da boca da Elsa. Depois que eu fiz isso, eu simplesmente vou fazer, igual eu fiz no começo, eu vou pegando as outras camadas, que eu fiz no próprio cabelo, e vou reforçando os pontos, que eu queria. Então eu fui na segunda camada, do cabelo da Elsa, e aí eu fiz essa parte da boca, nesse lado direito, acabou ficando um pouco mais claro, então eu fui na terceira camada, e aí dessa vez, eu escureci só o lado, que estava mais claro. Eu escureci esse lado, que estava mais claro, porque ele estava indo, para um tom avermelhado, e a camela pudim, está com, literalmente, uma maquiagem preta, com batom preto, então não cabia isso, não tinha como colocar isso, sabe? Então eu acabei fazendo, essa modificação. Para finalizar, o último ponto, que estava precisando, era escurecer a sobrancelha, na verdade não é o último ponto, é o penúltimo ponto, já que o último ponto, que realmente foi o que eu deixei passar, foi a parte da sombra. A Elsa tem uma sombra mais vinho, mais rocheada, é mais ou menos esse tom, e a camela podia estar com o olho todo esfumado, de cinza e preto, então eu basicamente, foi o que eu fiz. Fui lá, peguei o conta-gotas, peguei o pincel aerógrafo, e aí eu fui fazendo, essa alteração dentro dos olhos. Eu fiz uma sombra, fria, um cinza, mas é porque no final, eu vi que a Camila Pudim, estava com o rosto, com bastante sombra, eu não consegui descobrir, se era só maquiagem, ou se era sombra, causada intencionalmente, para dar esse tom mais sombrio, na parte da foto, mas eu optei, por escurecer, o rosto, do contorno da Elsa. Então a Elsa, normalmente, tem um contorno mais quente, eu coloquei um cinza mais frio, porque dá esse tom mais sombrio. E aí, como vocês podem ver, esse aí foi o resultado final da Elsa, essa foi uma das melhores reproduções, de maquiagem que eu fiz, eu gostei muito do resultado, se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo. E aí,